Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no espaço super especial da farmácia A Gabriel, que é o nosso cantinho do livro, que é um projeto que a gente tem aqui na farmácia, que nasceu durante a pandemia, que é o nosso principal objetivo de trocar livro. Você já conhece? Não? Então, participe com a gente. Como funciona? Você traz um livro e leva outro. E temos os principais autores aqui, temos várias classes da literatura. Temos carta chilena, memória de sargento de milícia, memória aposta de várias roubas. Temos outros aqui também, para você ver que o nosso projeto é bem clare, temos a Bíblia. Temos vários aqui, livros de autoajuda, livros infantis. Então, o nosso principal objetivo é estimular a leitura em todo o Brasil. Então, se você tem um livro aí parado na sua casa, você que é amante de leitura, venha ter a farmácia A Gabriel, escolha um livro, leva, traga um, leva outro, e ajude a aumentar essa corrente. Está longe da farmácia A Gabriel, não tem como vir? Faz o seguinte, manda pelos Correios. Então, a gente vai deixar aqui nos comentários, na descrição, o nosso endereço. Você manda um livro, que a gente vai mandar outro livro para você. Tá joia? Por quê? Porque o nosso objetivo é ter livros circulando por todo o Brasil e estimular a leitura. Porque educação também é remédio. Então, um abraço para vocês aí. E curta o nosso vídeo, compartilhe essa informação, vamos fazer essa corrente crescer. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí